Já encontrei um amigo meu, coitado, cara. Eu lembro que uma vez eu estava indo para a faculdade com um livro, olha o nome do livro, não estou mentindo, isso é verdade. Educação pela pedra. Estou indo e o cara me vê na parada. Ah, o Marcelo, pode crer. Foi o cara, tu conseguiu, tu estudou. Eu não, eu estou aí fudido, estou aí. Estou no crack, nada a ver. Aí ele viu o livro. Quem é desse livro aí? Eu não quis entrar no assunto. Qual é o título dele que está dizendo ali? Educação pela pedra. Ah, dele me olhou, serinho, olha o Marceto. Está real, isso aí não é Educa. Vai por mim, que não... Tu vê o desespero, cara? Olha só o desespero do cara. Ele me contou uma vez que assaltou um cara na frente do Big com um foguete e 12 tiros. Nem perguntei como é que foi, mas... Fico imaginando a cena. Como é que deve ser assaltar alguém com um foguete e 12 tiros? Imagina o cara vindo no caixa, tu... Com isqueiro no pavio aqui. Dá só o sucrilho e vai. Senão tu vai tomar uma dúzia de estoura. Isso daqui dá uma cadeia.